O que é? haha. não é muito importante. mamá! mamá! você chama, chama, chama! se torne com essas coisas seja assim, isso é interessante. Uau! Oi, oi 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 oi. O meu tio, oi oi oi. O meu tio, se oi oi oiick. Seis muito legal. eu tenho esse tipo Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.